E aí, vitaminados? Aqui é a Dona. E aqui é o Aléa. Sou de Boa Vida e espero ver o vídeo dele. Hi, Long. Exatamente, estamos aqui. Eu já tô provando. Tá provando com o quê? Tô destruindo aqui os sucrilhos. Aqui, ó. Só quebrando os socralhos. Só quebrando os socralhos. Nossa, tem muita tesca pra fazer, gente. Já passou essa era, tá? De fazer tesca. Eu só vou usar pra provar. Se não tiver, eu vou ser o detetive que vai procurar criminosos. Ô, meu querido. Eu já saí, né? Pra não dar aquele... Ah, não. Pessoal, vou procurar aqui o impostor, velho. Muita tesca, velho. Vamos ver. Tá, deixa eu ver. Deixa eu dar aquela disfarçada. Deixa eu ver nas câmeras. Ih, tem um corpo ali. Eu vi nas câmeras. Deixa eu ver. Eu cheguei e tinha o corpo nas câmeras. Meu Deus. Corpo na entrada da ADM. Eu vi nas câmeras só um corpo. Na ADM. Quem quer namorar comigo do nada? Ah, aleatório. Tem um meteoro. Venham ver. Eu já vi. Verde, espinha, 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 meteor. Meteoritos. Ok, onde? Não. Vou te atacar, então. Não, os caras voltam em mim. Vem no meteoro. Eu já vi. Eu tenho que ver de novo. Bora. É, o bom que colocou pouco tempo na votação e pouco tempo isso é bom. Não foi o verde. Que? Que? Oxi. Não foi o verde, é o preto. E votou em mim. Mano, o que que acontece com o Amog, galera? Me explica, por favor. Ai, gente. Que cara esquisito, velho. Meu nome explica o que essa pessoa acabou de falar. Nossa, que doido, velho. Ninguém veio na minha festa de aniversário, galera. Ninguém veio ver eu fazendo meteoro. Todo mundo foi para a luz. Eles estão evitando aglomerações. Ai, meu Deus. Se trancaram lá. Deixa eu ver. O rosa não está aqui. Eu achei que ele ia apertar o botão. O rosa está... Tem mais gente fazendo meteoro, mas não sei se é vermelho ou amarelo agora. Nunca vou descobrir isso. Eu sou eu. Tá bom. Não sei quem é que está fazendo meteoro ali, mas estamos aí, né? Eu sou eu. Pode ser um fantasma. Ah, mas tem dois ali em cima. Caramba, gente. O pessoal está achando que... É o que, velho? Vem cá, vem cá, Anny. Vem cá. Ô, meu filho. Ninguém quer ficar perto de mim, não, velho. Estão com medo de você, meu bem. Eu sou verde. Estou muito estranho. Eles estão com medo de você, vida. Deixa eu ver. Vou ter que ir aí mesmo, né? Caramba, o rosa. Você estava me atrapalhando, minha filha. Oh, Deus. Sumiu. Oh, Deus. Nossa, eu jurava que eu tinha sido atacada. Pronto. Meu, eu não estou entendendo nada quem é impostor ainda. Até agora eu não identifiquei nada. Onde? 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 Quem? No meio da task. Conto do laranja do corredor. Hã? Hã? Que? Conto? É um livro? O conto do laranja? Caramba, metralhando, hein? Eu vi o vermelho e o amarelo no meteoro. Agora eu não sei quem estava fazendo. Tá? Ney completo. Neymar? 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 Menino Ney? Era eu. Eita, eu. Eu tenho scan. Eu que fiz meteoros. Mano, na moral, eu não sei, galera. Eu não sei nem quem é um, quem é outro. Eu não sei também. A única pessoa que não está se comunicando muito, assim, só está tipo... Ah, o amarelo falou assim. No meio da task. Só falou isso e depois sumiu. Ele não falou mais nada. Mas não sei, isso não significa nada. É só... É só um adendo. Ah, só tem um impostor. Você que tira dois, velho. Que gê, mano? Eu já pensei que ia perder essa partida aqui, já. Ainda temos chances ainda. É, só eu fiquei pra fora. Não, cara. Vamos ver. Só eu fiquei pra fora. Mas vou ao lado da Galerys. Ninguém quer ver mesmo. Esse cara tá bom. Todo mundo sabe que eu sou inocente pelo jeito mesmo, né? Ixi, Maria. Olha só quem era, hein? Pegou, hein? Não pegou? É, não tem como. Tava tão escuro. Tava tão escuro. Quase com o vermelho. Se o vermelho não pegou, você foi surtuda. Vamos ver. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não. Quem? Vamos ver. Verde nos meteoros. Ele não pegou. Finalmente ela me atacou, né? Porque se ela me atacasse, ela ia se lascar, né? Porque ela pegava, eu tô surta. Os meteoros, alguma suspeita? Na hora em que apagou, mataram ele. A visão tava muito baixinha, muito baixinha. E eu fiz meteoros. Mas você... Não. Mas você tava junto com o... Não fala muito. Não fala muito. Vai, dica de... Dica de... Não tenta se explicar muito, não. Porque isso já sabe. Eu tava tentando jogar a culpa por cima dele, velho. Não, mas não adianta. Ele fez meteoros. E se ele tiver meteoro ainda pra fazer? E aí? Eu não sei que eu vou voto. Vou botar skip pra, né? Caso votem em mim. Porque esse povo deve estar doido. Olha lá. O Roxo tá suspeitando de você. Eu vou ter que matar ele. Desconfio do vermelho. Continue desconfiando que eu não vou matar ele. Então, tá tudo certo. Vou matar o Roxo. Quando fala demais é porque... Alguma coisa tá escondendo, entendeu? A gente já pegou vários impostores assim. Falava muito, muito, muito. Vamos ver. Eles ficaram lá, né? Tum! Não, não vou matar, não. O engraçado é que você tem a visão do fantasma. Você consegue ver, assim, quem... Aqui tá perto, aqui tá longe. Tá. Eu vou desanzar. Não quero suspeito pra cima de mim, não. Deixa eu ver. Vem aqui pra cima. Tem ninguém aqui. Tá. Tá safe. Nossa, se eu atacasse agora eu tinha me lascado muito forte. É, ia ser pegando, né? Eu nem sei onde vocês estão procurando aqui. Ah, tá. A gente tá no... Perda elétrica. Tô tudo fechada. Eu não vou atacar você agora, não. Eu não sou doida. Ou não sou maluca. Deixa eu ver. Eu vou jogar vocês lá. Vamos, galera! Sai daí! Vem por baixo, hein? Aê, meu Deus do céu. Não vou matar você, amarelinho. Não vou mesmo. Boa. Tem gente aqui. Vou ensinar. Ai, eu apertei! Eu apertei, não foi! Não! Eu não acredito! Eu apertei, não, você adorou, cara! Que saco! Tem alguém aqui? Não tem. Vou fechar vocês, então. Tá todo mundo junto, né? Oh, brothers! Tem lixo? Ah, eu me lasquei. Tem gente aqui. Não tô vendo mais ninguém. Ah, vi. Ah, eu matei vermelho, né? O cara falou que tava suspeitando vermelho. Nossa, você... Deve ter atacado o outro. Deve ter atacado o outro. Agora, agora você tá lascada. O rosa viu que o amarelo fez meteoro. Amarelo morreu também. Ah, eu tô preso. Caramba, é quanto de segundos? Dez segundos de kill? Aham. Bem rápido. Vou fechar aqui e aqui. Mais um. Ai, meu Deus! Isso foi muito da hora! Voltaram o Vegeta. Eu tava suspeitando do Vegeta, hein? Eu tava suspeitando do Vegeta. Eu tava certo em um, hein? Meu coração que tá sorrindo pela boca. Mas o Vegeta, ele caiu bem no meio da partida. Ele me deixou sozinha. O Vegeta era um que eu vi ele no início, assim. Já tava meio que suspeitando dele. Fiquei, mano, esse Vegeta tá meio estranho. Ainda bem que ele caiu, porque... Eu fui bem, meu bem. Foi bem. Matou todo mundo, tá vendo? Olha aí. Eu falei que fiz... Tá bom, então. Vamos pra próxima, então, galera. Vamos pra próxima. Segunda rodada, galera. Vamos nessa, porque é aqui que a gente vê o que acontece se é impostor, se é inocente. Tem scan. Tem scan. Ninguém quer ver meu scan. Os povo tá... Tá tudo desinteressado com meu scan. Dico. Dico. Bora. Deixa eu fazer aqui o... Fiz. Morri! Se asco, hein? Peguei no flagra. Por que ele me matou? Nem vi, velho. Peguei. Vermelho. Matou na elétrica. Foi o rosa que me matou, não foi? Não, foi o vermelho. Ah, ah. Na hora de fazer a luz. Vermelho. Você vai impostor também, né? Foi o rosa que me matou. Você tá confundindo a minha cabeça. Ah, não, cara. Você... Nossa, você me confundiu. Foi o rosa, não foi? Nossa, ridículos vocês dois. Nossa, mas já assim de cara. Eu vou ficar quieta. Eu tenho o scanado também. Na próxima. Eu vou fazer teste também. Tô de mal. Caraca. O melhor, gente. O melhor é que vocês... Se vocês olharem a minha visão... Provavelmente vocês viram a minha visão. Sim. Eu matei o preto na minha... Na frente do cara. Aí ele passou... Ele passou assim e ele travou. Aí ele continuou andando e travou na frente das caixas do armazém lá. E ele ficou travado assim. Tipo, ele não fez nada. Ele desistiu da vida. Só depois que eu reportei o caso da Nana, que ele foi me acusar. Então ele levou todo esse tempo pra processar que eu era impostor. Mano, o que foi isso, gente? Eu não sei. Não, isso aqui... Foi muito rápido, velho. Mas isso eu amo. O que aconteceu? A Nana foi impostor e agora foi eu. E, mano, é isso, galera. Essa daqui foi pra finalizar, mesmo que essa foi demais. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. E, ó... Falou! E, ó...